No caso, o MC Lan mandou uma resposta para a nossa produção, que a gente procurou para saber a versão dele, porque a gente tem que fazer isso, e ele mandou uma resposta. Vamos assistir para ver o que ele fala. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o MC Lan. Estou aqui para agradecer o espaço cedido ao Direito de Resposta. Primeiramente, gostaria de afirmar que eu não sou preconceituoso, jamais pratiquei atos de discriminação ou racismo ou preconceito com qualquer uma que seja a pessoa que esteja envolvida comigo ou que já tenha conversado comigo. Eu não tenho nada contra a modelo Alê Tavares, foi o mal entendido que aconteceu, e gostaria de pedir desculpas para qualquer mal entendido que tenha acontecido, qualquer mágoa que você tenha, qualquer tristeza, qualquer ferida que você tenha aberta, Alê. Gostaria de deixar o meu convite para você, e não só para você, mas como qualquer pessoa que queira comparecer ao meu show, queira comparecer aos meus clipes, queira participar, serão muito bem recebidas. Estamos juntos nessa. Estou aqui para reafirmar e reiterar o meu apoio ao movimento LGBTQ+. Estamos juntos nessa e precisamos praticar a união. Os nossos inimigos são outros, então somos nós mesmos. Estamos juntos nessa. Vamos pra cima. Deus abençoe a todos. O que precisarem de mim, estou aqui para resolver junto com vocês. Vamos resolver esse mal entendido e vamos pra cima na luta. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer, Alessandra? Luciana, eu perdoo ele, sabe por quê? Porque eu sou um ser humano evoluído. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu só quero que ele se retrate, não só com a minha família, porque ele prejudicou, prejudicando a minha, ele não prejudicou a minha, prejudicou a minha família inteira, e ele se retrate na justiça e com toda uma comunidade LGBT, QI, que ele disse apoiar, entendeu? Porque ele se contradiz nas palavras dele. Quando ele fala que convida não só a mim, mas qualquer público desse meio aí nos shows dele. Na mensagem que eu coloquei como prova, ele fala que ele não é político e ele não é obrigado a preencher cotas. Isso é totalmente descontroverso, controverso do que ele acabou de falar. Então eu quero que ele se retrate com todo mundo, entendeu? Isso pra mim não é uma retratação. Ele não assumiu o que ele fez. Ele tá pedindo desculpa. Mas ali ele pediu desculpa a você. Não assumindo o fato. Eu quero que ele assume e peça desculpa pelo que ele fez. Pra minha família e pra justiça também, entendeu? É só isso que você tá pedindo? Sim. Que ele se retrate. Sim. Eu perdoo ele porque eu não... Não tem porquê ter mágoa, ter essas coisas, até porque passou tem dois anos, entendeu? Ele sabe o que ele fez, eu também sei o que aconteceu. E é por isso que eu procurei a Léo, pra ele pagar na justiça, entendeu? E tem isso, a pessoa pode entrar na justiça e pedir só pra a terceira, a segunda parte se retratar, a terceira parte que seja, sei lá. Sim, Luciana. A gente tá falando aqui de várias esferas que envolvem um processo indenizatório. Que pode ser na ação penal, onde ela pode pedir a retratação dele à sociedade, né, do ato que ele fez. E na esfera civil, dano moral, com certeza. Porque ele atingiu a honra subjetiva dela, como ela já falou aqui. Ela se sentiu ofendida, ela se sentiu humilhada. E é isso que caracteriza o dano moral. Então, nós, LGBT, nós só queremos viver em paz. E por que as pessoas não deixam nós circularmos onde nós estamos, em paz, sem xingar ninguém, sem maltratar, sem humilhar? É uma luta, né? É uma luta. Então, assim, o exemplo da Alessandra, que ela vem aqui colocar hoje pra gente, fica muito nítido que não é a intenção dela ter uma indenização por dano moral. E muito mais do que isso, que ele tem um aprendizado com isso, que ele, de fato, evolua e que pare de praticar isso, porque ele também tem fãs dele e ele pode estar influenciando pessoas. Com certeza. Bom, eu espero que isso termine bem. É exatamente o que ele falou, Luciana. Ele se retrate comigo e ele pensa que talvez, futuramente, ele coloque uma, não tô exigindo dele, uma mulher transexual no clipe dele. Imagine pra ele que, pra ele que inovador, sabe? Se ele não tivesse me tirado do clipe, tivesse me colocado como uma figura transexual. Não só ele, como tantos outros cantores. A gente vê a Pabllo, que tá fazendo sucesso. Agora, só lembrando que ele não é obrigado. Não, ele não é obrigado. Só pra gente deixar. Mas eu acho, se for espontâneo, tem muito mais valor. Mas eu acho que talvez, realmente, o que ela tá falando poderia criar até um auê muito grande. Sim, isso poderia ser positivo pra imagem dele. Eu falo isso como ser humano, pelo bem dele, não pra colocar ele pra baixo e destruir a imagem dele.